E aí pessoal, tudo bem com vocês? Mais uma vez eu vim plantar e vim compartilhar com vocês Na verdade a gente vai plantar juntos, né? Podia fazer uma série aqui, plantando juntos É o seguinte Sem mistérios, eu comprei as sementes dessa selga colorida Conhecida também como Rainbow Shard ou Swiss Shard Fazia tempo que eu tava querendo essa semente Tava namorando E numa visita ao Lido A gente acabou encontrando Era uma das únicas sementes que tinha Era dessa daqui E eu fiquei assim, eu fiquei muito feliz de ter encontrado ela no supermercado Então eu vou plantar Como eu nunca plantei a selga Eu vou usar a sementeira Uma curiosidade dessa selga Se vocês verem aqui na foto Cada talinho é de uma cor diferente Então assim, tem amarelo Ela fica amarela, laranja Rosa, vermelho Então assim, tudo vai depender Eu não sei que cor que é Eu vou abrir as sementes agora e ver como que é Então assim, pra não plantar direto na terra E correr o risco de nascer tudo uma cor Ou sei lá Eu vou plantar aqui na sementeira E depois eu transplanto pro vaso Olha só Gostei bem da embalagem dessa daqui também Ele vem Tipo um plástico Plástico, né Protetor Então não corre risco de acabar molhando as sementes E estragando Gostei bastante Agora vamos testar Olha só que interessante Se vocês repararem Algumas sementes são mais escuras Outras mais claras Mais amareladinha Será que isso influencia na cor dela? Será que a mais amarelada tem talinho mais amarelo? A branquinha aqui Será que o talinho é branco? Ai gente, e agora? O que a gente faz? Vou colocar umas duas aqui em cada espacinho E vamos ver Vou colocar aqui no chão Vou pegar uma Vou plantar juntas Vou plantar uma dessa Vamos ver, né? Vou plantar uma dessa E uma amarela Uma mais escura E uma mais Uma mais escura E uma mais clara E cadê semente? Misericórdia Aqui, ó Parar aqui, gente Nem vi Então eu vou colocar aqui, ó Colocar uma aqui E cobrir E afundar essa daqui Eu vou usar A sementeira também Porque como eu nunca plantei Eu tenho medo de não nascer Então eu já coloquei aqui Eu tô colocando tudo isso daqui Mas se nascer tudo Não sei nem onde eu vou colocar A gente não tem mais nem onde colocar nada aqui Nada Mas É assim mesmo Quando a gente tem amor Pela horta A gente arruma um espaço Não tem espaço Mas não vai dar um jeito Nem que a gente pendure Gente, tomara que eu não tenha plantado uma cor só Eu vou ficar bem chateada Se vocês jogarem na internet A selva colorida Ou Rainbow Shard Ou Swiss Shard Vocês vão ver Que coisa mais linda Que é essa selva, gente A terra já tá bem úmida Talvez eu dê uma molhadinha a mais Aqui pra ajudar a semente A ficar mais molinha É isso aí Vamos esperar pra ver Quanto tempo ela demora pra crescer Tô plantando hoje Dia 25 do 5 E é isso aí Já tô ansiosa Amanhã de manhã Eu vou acordar igual a doida descabelada Sem escovar os dentes Com o remelado Pra ver se nasceu Porque eu sou dessas Hoje é dia 28 E olha só Plantei no dia 25 Eu Pensei que não ia nascer Porque Eu achei a semente tão diferente Mas olha aqui Esperar crescer um pouquinho mais Então é isso aí Hoje é dia 28 E já começou a aparecer na terra Olha que interessante Que eu acabei de descobrir Uma bolinha dessa Pode nascer De um brotinho Até três Aqui, ó Até três brotinhos Em uma única semente Olha que bacana Olha só Aqui tem um E tem outro Que tá saindo Tem dois Saindo da casquinha Dois saindo da casquinha E um que já saiu E esse vermelhinho aqui Tem três Três Esse vermelhinho Tem três Três mudinhas Olha só Acabei de descobrir isso agora Olha só, gente Hoje é dia 29 Eu vou mostrar pra vocês O crescimento das minhas acelgas Olha só Já dá pra ver Que elas têm Um Cadê? Já dá pra ver Que elas têm Um talinho colorido Ó Que coisa mais linda Esperar mais um pouco Pra poder plantar Elas no lugar definitivo Olha só Em quatro dias Gente Hoje é dia 29 Eu plantei no dia 25 E é aquilo mesmo, gente Uma bolinha dessa daqui Essa daqui nasceu só uma Mas uma bolinha dessa Nascem de duas Ó De duas a três De duas a três Mudinhas É isso aí Olha só, pessoal Hoje é dia 1º de junho E a selva colorida Está assim, ó Acho que eu já vou passar ela Tô plantada no dia 25 Tá essa beleza aqui, ó Eu já passei aqui pro vaso Junto com o rabanete Passei elas aqui pro vaso É, passei algumas pra cá Ó Tem outra aqui Meio rosada Com 12 dias Na garrafa Ó como tá crescendo Essa daqui Essa vai ser Acho que Branca Ou rosada Não sei Acho que é Rosadinha Meio branca Meio rosada Não sei Ó As cores delas Que máximo Ó Então com 12 dias E aí eu venho mostrar Depois pra vocês Tenho aqui também Nessa vasilha Só que eu tô com dó De jogar fora Fiquei com dó De jogar fora E eu coloquei aqui, ó Essa daqui é rosadinha Hoje é dia 11º Olha só pessoal Plantei a selva colorida No dia 25 E olha como tá Ó Tem Pink, ó Tem amarela Tem essa daqui Que ele é Vermelho Mas ele é um vermelho Assim mais desbotado Ó Essa daqui Tá amarela Mas puxado Pra verde Essa daqui Acho que é branca Não desenvolveu muito Aqui no meio Eu plantei quiabo Ó Essa daqui O talo é mais laranja Aqui Mas ela é amarelinha E tem aqui também E aí Quando for A colheita Eu venho Mostrar pra vocês E se não der certo Eu também venho Mostrar do mesmo jeito Ó Eu tenho essa daqui Que eu achei Que ela ficou linda Olha só Ficou linda Linda, linda Olha as folhas Dela como estão lindas Ó Tá bem colorido Tá, ó Espero que Vocês tenham gostado E se inscreve No canal Deixa seu like Seu joinha Que Quando for a colheita Eu venho mostrar pra vocês E se não der certo Eu venho mostrar do mesmo jeito Também Até mais, pessoal Tchau 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 Tchau